O saldo do mercado de trabalho no Rio Grande do Sul foi positivo em quase 2.400 vagas em outubro. É o segundo melhor resultado do país, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Mesmo assim, o desemprego atinge 500 mil gaúchos, o que representa 8,2% da população em busca de trabalho. Carteira de trabalho na mão. Assim, José Antônio veio ao Cine em busca de uma vaga. A procura começou há sete meses, quando a empresa onde trabalhava por 15 anos fechou as portas. Tá difícil, bem difícil. A gente vê muita gente, muita pessoa, muito colega desempregado também, muito pai de família. Aí tem que correr a trança. Apesar de apresentar a terceira menor taxa de desemprego do país, o Rio Grande do Sul tem 500 mil pessoas em busca de trabalho. O índice calculado pelo IBGE foi de 8,2% no terceiro trimestre do ano. Se comparado ao período de janeiro a março, a alta é de 1,4%. O trabalhador precisa ter várias alternativas de trabalho para ele se colocar nessas vagas. A gente tem percebido que a crise, a economia do Estado e do Brasil, ela continua. Para a diretora desta empresa de recrutamento, apesar de as empresas estarem cautelosas ao contratar, o final de ano pode trazer oportunidades. É um momento também de pensar um pouco diferente, agir diferente, ter uma postura diferente, mais proatividade. E como eu falei, teve a oportunidade, foi chamado para entrevista, não pode desperdiçar. É o momento em que tu tem que dar o teu melhor, né, e para realmente tentar conseguir a vaga. Os empregos temporários, mais comuns nessa época, podem ser uma boa opção de trabalho, pois muitas vezes há possibilidade de efetivação. As agências do CINE também oferecem oportunidades. São 3.430 vagas abertas para diferentes ocupações.